Eu tô triste. É porque a professora brigou comigo. Eu tô triste porque a professora perguntou assim pra mim. Xarapinho, se eu tenho 10 laranjas na mão direita e 20 laranjas na mão esquerda, o que que eu tenho? Eu falei, você tem a mão grande pra caramba. Respeitável público, começa agora o programa do Xarapinho. Bem-vindo todos vocês a mais um programa do Xarapinho. Rapaz, olha só, agora no YouTube. Eu também, então você indica aí com seus amigos, siga, se inscreva, compartilhe. E como eu tinha falado no programa passado, que eu ia mandar beijos e abraços para as pessoas que comentassem e seguissem nas minhas redes sociais. Eu quero começar o programa hoje mandando um monte de beijo pra vocês. É, dizendo que eu tô feliz. É, na verdade eu tô triste. Eu tô triste. É porque a professora brigou comigo. Eu tô triste porque a professora perguntou assim pra mim. Xarapinho, se eu tenho 10 laranjas na mão direita e 20 laranjas na mão esquerda, o que que eu tenho? Eu falei, você tem a mão grande pra caramba. Ela brigou comigo, mas se liga. É, negócio ficou esquisito. Mas então, eu queria mandar um beijo pra todo mundo aí que tá comentando. Então você deixa o seu comentário também, pra eu poder mandar beijo pra você. Eu vou mandar beijo aqui, tá aqui no meu computadorzinho. Aqui, ó, o Washington Santos Oficial. Ele escreveu assim, eu te amo, Xarapinho. Eu também te amo, Washington, seu ofendido. Que mais aqui? Olha lá. Emily Vitória. Gosto muito de você, Xarapinho. Emily. Um beijo pra você também. E quem mais? Elza Moraes. Gosto muito de você, Xarapinho. Mandou uma carinha. Elza, um beijo pra você também. Também gosto de você. Doutor Hellraiser. Nossa, que nome feio, velho. Hellraiser. Nossa, tem um filme que se chama Hellraiser. Renascido no inferno. Créder. Sai, capeta. Hellraiser. Bom dia, tô na área, gente. Tá na área. Sai daqui, mano. Sai da área, então. Vai embora. Rodolfo Gonçalves Vieira Santos. KKKKKKKKK. KKKKK. Dá pra você também. Um beijo, Rodolfo. Fica com o vídeo aí. Que daqui a pouco eu vou ler mais recados que mandar aqui pro Xarapinho. O programa do Xarapinho tá no ar. Fala aí, galera. Xarapinho. Tô aqui na Massa FM na Vida Paulista. Cês vão conhecer agora aqui. Massa FM. É, mano. É muito legal isso aqui. Olha a porta aqui. A porta de vidro aqui. Isso aqui é a recepção da Massa FM. Olha que da hora. Olha quem tá aqui Como é que você tá? Eu tô vendo você Aparece muito artista aqui Ah, aparece, viu? Você é o maior de todos E vem cá, tem muito xarope Que aparece aqui Olha eu Os fãs do ratinho tudo doido, né? Um pouquinho só Você chupou muito sorvete? Nossa, ultimamente tá demais, né? Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque tem uma geladeira aqui na excepção Olha isso, mano Olha que delícia, tem sorvete, tem picanha, tem carne Tem um monte de coisa aqui Enquanto você chega aqui, ó Vou dar uma volta aqui, assim, ó Você já vê o aquário, olha lá, cara Nossa, cara, o aquário lá Na rede de massa A pessoa tá falando, mexendo com a gente lá Aí aqui tem um vidrão, os caras ficam trabalhando lá dentro Tem um vidro aqui, ó É muito legal Esse é o Luiz É feio pra caramba esse moleque É um moleque feio do capeta Eu vou lá dentro, vou mostrar todo mundo, tá bom? Tá bom Vai lá Você me manda o zap Tá, com todas Tá, irmão? Aqui é o banheiro das mulheres Aqui, cara, é a parte mais legal da rádio Tem aqui a cozinha, irmão Olha aí Essa cozinha aqui é da hora, irmão Tem cafã, tem bolinho, geladinha A recepção tem um painel aqui pra tirar foto com todo mundo Aí aqui tem essa recepçãozinha, tá vendo? Sala de espera Tem aqui a mesa do diretor da rádio Diretor geral Essa aqui é a mesa do diretor geral A mesa do bilite Ele não vem porque ele não vem trabalhar É um vagabundo Essa aqui é Nifty Não, é Tiffany É Tiffany Tiffany, Nifty, o título? A Tiffany, ela cuida das redes sociais da rádio Ela cuida das filmagens, né? Postar as coisas na história Tudo que você vê na rede social da rádio É a Tiffany que colocou Inclusive você também É, isso mesmo Obrigado, Tiffany Tô mostrando pra todo mundo como é que funciona a rádio ratinho Ah, tá bom E tô mostrando também os caras que não trabalham nessa rádio Ah, pode mostrar o Wilson O Wilson? O Wilson é coordenador, cara Aqui é produção, as meninas Fica aqui Esse cidadão aqui Esse é humilhante, Brasil Que dia foi isso? Esse homem Você Dona Maria que tá em casa Guarde bem essa cara Esse é o coordenador da rádio Ele manda e desmanda aqui Passa tanto nervoso que caiu os cabelos É brincadeira Wilson, Wilson Wilson É bom falar o Wilson, né? Wilson Wilson Dá um programa pra mim, irmão Programa aqui na rádio Tá louco? É porque as pessoas gostam do Xaropinho Aí eu faço um programa Eu brinco com as crianças Você vive chegando atrasado, Xaropinho Você não entrega as coisas que tem que fazer Você quer que eu fale? Corta aí Corta aí que eu quero falar as verdades Eu queria um programa Um cara chato, velho Esse aqui é o Boquinha E aí, Xaropinho E aí, Boquinha Tudo bem, meu? Ainda bem que ele tá de máscara Se ele tirar a máscara, ele engole eu com a câmera e tudo Engole todo mundo, né? Sabe as músicas que você ouve na rádio? É o Boquinha que põe, rapaz O Boquinha O Boquinha Ele que põe aquelas músicas bregas horrorosas que você ouve aqui E aí, Xaropinho E aí, Xaropinho Galera, raposa, você As surpresas Você não põe rock, não? Põe, hoje tocou rock aí, mano Tocou rock, né? É, mano Você tocou o que? Bartô Galeno? É, toca tudo Bartô Galeno É o sobrinho daquele apresentador Ô, Balgencar É o sobrinho do Balgencar É o sobrinho do Balgencar É por isso que é uma porcaria esse menino aqui Eu acho que ele trabalha no computadorzão dele aqui Ah, nóis aqui Ele que fica com uma coisa Quando você fala assim Toca a minha música Você tem que falar com o Boquinha Falar com nóis aí Aí ele morde você Porque tem uma bocona, velho Se lê, mano Agora aqui nós vamos falar com uma das mulheres mais lindas da rádio Que é a Raquel Oi, Xaropinho Oi, Xaropinho Oi, Raquel Tudo bem com você? Tudo bom e você? Não, que satisfação, Raquel É, a gente gostou do Xaropinho Pena que ela casou agora também Ah, que isso Casar é bom A minha casa é comigo Vai casar com o Boquinha Mas você não fez o pedido Eu passei a lista, né? Pois é Você não perdeu o tempo, hein? Ô, Raquel Oi Vem cá, fala do seu trabalho Você faz as reportagens pra Rádio Massa Isso Todas as notícias O pessoal fica bem informado Com notícias boas também Viu, gente Olha só aproveitar o intervalo aqui Olha aqui o pessoal da Rádio Galera, Galera, Galera Pessoal tá melhor aqui não metendo a colher, mano É, Xaropinho Preciso de você, Xaropinho Olha só Tamo junto aqui, você tá gripado Por que isso? Olha só a espaçonave do carro, hein, mano Nego, você não se perde mesmo esse monte de botão, hein? Todo dia Nossa, cara Nossa, cara Vem cá, e como é que quando uma mala liga pra cá aquele cara falando um monte de bobagem, como é que você faz? Vai da hora, não é combinado, eu não consigo nem fazer agora Não consigo nem fazer, cara Não pode xingar o vinte não, Xaropinho Não pode xingar o vinte? Não pode Xinga ele, cara Fingido, seu no... Nojento, vai tomar banho Não pode A Priscila tá aqui A Priscila Ela que pegou Não pode 20 dias de suspensão Porque tava com corpigue Agora eu tô sarada Tá sarada Coisa fofa Tomou muita palmada quando eu era criança É, o ratinho me bateu Sua pai Sua pai Sua pai Mas você ficou um menino educado depois É porque ele tem inveja de mim Tem inveja? É porque eu sou mais bonito, mais fofo, mais lindo que ele Olha aqui, eu quero apresentar agora pra você Deixa pra lá Deixa pra lá Olha ali, metendo a colher Olha um sucesso aqui na Rádio Dastros do Estúdio Principal aqui Um beijo, galera Não tá pra mim, irmão Parabéns, irmão Parabéns, irmão Parabéns, irmão É isso aí, Marcos Eu vendeu um monte aqui nessa rádio, bicho Tá louco? Se não sou eu aqui, não sai de programa nenhum Aqui é sala de reunião Abreu Aqui é sala de reunião Pessoal que tá trabalhando Meu Deus E aí, Chorofinha Sou cara você, cara Chora, polícia Cabelo bonito, esse seu Pegou a Bias Corpus? Que que foi? Deixa pra lá, né, irmão Não vou nem falar com esses caras Ai, Jesus, tem medo Só chega com o senhor Não vai me pagar, não Tá louquinha, cara Tô devendo nada, mano Os caras... Corta, corta a produção Os caras ficam me cobrando, mano Que isso aí Olha aqui Pode vir pegadinha emprestada Mas os caras não querem receber, meu Se liga Essa aqui é a sala do podcast, cara Olha que coisa linda Olha quem tá ali, mano É, mano Olha aí Olha aqui Olha que linda imagem ali Olha que linda imagem Que diabo aí Sai daí Sai daí Vou pegar aqui na tua cabeça Aqui, mano Sem lugar de ficar Ficar dormindo lá do Lá do programa Ai, desculpa aí O que tá fazendo aí, cara? Você tá estragando meu estúdio? Ai, Jesus Ai, Jesus O que, mano? Esse estúdio aqui? Esse estúdio aqui é o do Smart, ó Você tá fazendo o que aqui? Ah, eu tava passando um recadinho Olha, o cara veio aqui soltar pulo escondido, mano Olha que estúdio da hora Esse estúdio da rádio aqui Então a rádio é isso aí, cara É muito louco Os caras não me deram um programa de rádio Mas eu tenho nada mais Minha vingança será maligna Minha voz Master PM Suuufeto Fala, galera Tô de volta com o programa do Xarafim É E eu tô muito feliz Sabe por quê? Porque o pessoal da escola Tá assistindo os meus programas Aqui no YouTube É Eles tão assistindo Tão dando dicas super legais Já sou quase uma celebridade da minha escola Olha que legal E eu também espero o seu recadinho aqui Até a professora A minha professora assistiu, cara Você acredita? A minha professora assistiu e falou Ah, Xarafim Gostei do seu programa Fica fazendo arte lá É Ela disse que isso aqui que eu tô fazendo é arte Olha que legal Sou um artista, cara Hihihi Muito bom Um beijo, professora Muaah É E olha só Ela também falou pra eu obedecer a mãe Mas eu obedeço a minha mãe É minha mãe que não me entende Porque ela quer que eu faça as coisas Bem na hora que eu tenho que entrar no programa É mas eu amo minha mamãe também Isso E eu também obedeço ela Né mãe? É Não tá aqui, ainda bem Porque é gostinho gravar Então olha só Eu aguardo o seu comentário Escreve eu quero interagir com você E você? O que você quer ver no meu programa? O que você gosta de assistir? Escreva pra mim Charapinho É agora no YouTube É Sucesso Rapaz E vamos pro próximo vídeo aí Fica ligado galera A bunda do charapinho Apresenta A barata Olha a barata na casa do ratinho aí galera É mas essa barata ela é boazinha Mas é mentirosa Meu Deus do céu Fala dona barata O que que tá acontecendo? A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ah 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 oh 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 Ela tem é uma só Ah 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 oh 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 Ela tem é uma só A barata diz que tem um anão de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Ah 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 oh 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 Ela tem a cascadura Ah 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 oh 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 Ela tem a cascadura Ah a barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela Ah 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 oh 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 O sapato é da mãe dela Ah 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 oh 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 O sapato é da mãe dela Eu tenho medo de barata, Charapinho Não precisa ficar com medo essa baratinha Ele é amiga de todo mundo Mas é mentirosa Muita barata Muita barata duida Deixa baratinha A barata diz que tem uma saia de citim É mentira da barata Ela tem é de capim Ah 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 oh 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 Ela tem é de capim Ah 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 oh 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 Ela tem é de capim A barata diz que tem um chinelo de veludo É mentira da barata Ela tem um pé peludo Ah 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 oh 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 Ela tem um pé peludo Ah 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 oh 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 Ela tem um pé peludo A barata diz que tem sete saia de balão É mentira não tem não Nem dinheiro pra sabão Ah 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 oh 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 Nem dinheiro pra sabão Ah 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 oh 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 Nem dinheiro pra sabão Essa barata fala que tem tudo É mas não é delas coisas É tudo do ratinho Ela fica enchendo o saco mesmo Sai daqui barata Acosta já No México a baratinha deixa ela quieta Fala baratinha A barata diz que tem uma cama de marfim É mentira da barata Ela tem é de capim Ah 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 oh 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 Ela tem é de capim Ah 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 oh 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 Ela tem é de capim A barata diz que tem um vestido de babado É mentira da barata O vestido tá rascado Ah 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 oh 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 O vestido tá rascado Ah 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 oh 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 O vestido tá rasgado A barata sempre diz Que viaja de avião É mentira da barata Ela vai é de musão Ah, 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 oh, oh Ela vai é de musão Ah, ah, oh, oh Ela vai é de musão Olha, que baratinha mais chique Eu vou pôr ela pra morar Dentro da gaveta do ratinho Ele vai adorar Olha aí, galera Hoje o programa é especial Tô reagindo aqui a todos os comentários E mandando um beijo pra toda a galera Que tá acompanhando E curtindo o programa do Xarapinho do Youtube É, e o abraço agora Que eu tive aqui O abraço vai pra Tuco Santiago Ele escreveu assim Cara, minha irmã ama o Xarapinho E você, você não ama não? Que negócio é esse Cara, minha irmã ama o Xarapinho Há muitos anos o acompanhamos Desde o ratinho divertido Obrigado, Tuco, tamo junto, irmão Olha só Mari Oliveira Existem pessoas, principalmente funcionários públicos Que leva um ano pra te atender Nossa, o que é isso? Essa é a reclamação que você tem que fazer pro Detran, mano Pro governo de São Paulo Não é que não Ah, dá licença Alucineide Alves Você é muito talentoso Obrigado, Alucineide Licineide, mano Licineide Oh, nome esquisito, Licineide Ah, licença, mano Aqui também Alexandre Landini Muito bom, muito bom Um beijo, Alexandre E você tá esperando o que? Vou deixar seu comentário aqui Que eu quero reagir ao seu comentário aqui Mandar um beijo pra todo mundo aqui É que hoje a sopa é quente, mano E o ratinho brigou comigo, velho Só porque ele ligou pra mim Eu atendi o telefone Mano, quem tá falando? Ele falou Ratinho Pois não, ratinho Tudo bem? Aí ele falou assim Algum cabeçudo já te ligou hoje? Eu falei Não, eu sou o primeiro Aí ele brigou comigo Com comigo Porque as pessoas ligam pra gente E fica falando abobrinha Tem que ouvir abobrinha também Um beijo pra vocês Espero vocês Até o próximo programa do Charapinho Aqui no canal do YouTube E você se inscreve Manda pros amigos aí Marca os seus amigos Tamo junto e misturado O canal do Charapinho é sucesso E você se inscreve